Música Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar por a família E o livro em meu pedaço Pra você juntar Eu vivia sem prestar explicação Porque eu sentia Como é o seu caminho Só me esquecer E pedir pra surpresa Sempre é o melhor O que? O que? Não vou tomar O que? Então não me cansa Que me cansa Que me cansa Que me cansa Que me cansa Já não me perdo Por isso eu não sei Por que Às vezes o meu Em seu lado tem que ver Que me cansa 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 Valeu!